Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixa Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se mexer Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra chutar pra garatama que lhe santos faz Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra chutar pra garatama que lhe santos faz Toma aqui uns cinquenta reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se mexer Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra chutar pra garatama que lhe santos faz Do que pra ida Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra chutar pra garatama que lhe santos faz Toma aqui uns cinquenta reais Por favor Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra chutar pra garatama que lhe santos faz Toma aqui uns cinquenta reais E pode ficar com troco, viu? Amém?